Põe escada, troca lâmpada, tira escada, mexe nas plantas. Esse que está fazendo de tudo é o seu Luiz. Ele é multifuncional. Eu trabalho monitoramento, às vezes fora de hora, tenho que vir, né? Trabalho projetando som, imagem, alinho cadeiras, deixo em ordem, recepciono as pessoas, troco lâmpadas, conserto torneira, portas, todos os reparozinhos, coisas que eu aprendi ao longo da vida, dentro da minha própria casa mesmo fazendo, eu trouxe para cá, para a empresa. E para eles é bom e para mim também. Isso me dá um... A gente fica feliz em saber que está podendo fazer alguma coisa para a empresa, um algo a mais. Desempenhando várias funções, ele enxerga benefícios até para o lado da empresa em que trabalha. Bom para a empresa. A empresa economiza. Em vez de ter três, quatro funcionários fazendo pequenas coisas, um só desempenha esse setor. Algumas funções exigem do físico, outras da inteligência. Mas sempre muito trabalho, do jeito que o Luiz Multifunção gosta. Eu gosto de recepcionar, tratar bem, alinhar as cadeiras, cuidar do som, da imagem. Isso para mim é muito bom.